Cerca de 4 mil candidatos acordaram cedo, no domingo, para adquirir mais conhecimento para se dar bem nas provas do Enem 2016. Qual é o teu objetivo? Passar para a direita. Para exercitar os meus conhecimentos para investigar o nome do veículo. Tem que deixar a preguiça de lado mesmo e fazer igual a dona Osmarinda. Ela tem 77 anos e saiu do bairro Deus Quer, onde mora, para assistir a revisão. E quem disse que ela quer ficar parada? Nada disso. A vovó quer logo dois cursos superiores. Geografia e espanhol. Está estudando? Eu vou começar a estudar agora, essa semana, para vestibular. E por que a senhora quer fazer o Enem? Ué, eu tenho que passar alguma coisa. Eu tenho que chegar na faculdade, não é para todos? Não vou chegar lá. Interessados em se dar bem no Enem, lotaram este auditório do Atlantic City. Afinal, mais de 3 milhões de pessoas devem fazer as provas nos dias 5 e 6 de novembro. A concorrência é grande. Todos bem concentrados. São 20 professores de 9 disciplinas que deram uma aula para lá de animada. Tudo para espantar a preguiça. É uma forma muito agradável e uma forma muito eficiente ao mesmo tempo de fazer o aluno aprender. Química, física, matemática, história, geografia. Esta é a revisão solidária Megatote, que promove aulas como esta há 19 anos. E para participar da revisão, o candidato precisava apenas trazer 3 quilos de alimentos não perecíveis. Esse era o passaporte para assistir às aulas. Neste encontro, olha só, foram arrecadados mais de 10 toneladas de alimentos que serão distribuídos para 15 instituições carentes. Afinal de contas, como o nome já diz, é a revisão solidária Megatote. O objetivo da Megatote Revisão Solidária é realmente trazer o sentimento de humanidade, de solidariedade aos vestibulantes. Ao mesmo tempo que ele vem aprender as chamadas pedras preciosas para o Enem, as dicas, os bizus, ele vem aprender a ser humano, a ser solidário. Estaremos fazendo duas ou três revisões, uma delas em parceria mais uma vez com a Antena 10, que é a que vai acontecer em setembro.